Oi que boneco lixo da porra de apelão mano o boneco mata com um combo véi eu tô batendo batendo socando o boneco lixo véi o mano toba hora seguinte em um negócio é pra vocês até agora a ft tava pareada certo eu ganhei um ele ganha outro é uma galera outra agora eu vou para outro patamar outro patamar da gameplay tá vocês vão notar uma diferença na gameplay agora a partir de agora é uma diferença de gameplay em mano o cara não tira o bagulho do boleto Deus o cara não tira o pulo mano cara faz a mesma coisa eu tô vendo eu dei o gancho cadê o gancho eu sei lá porra vamos 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 o assírio porra seu tamanho para um moleque nossa mano oi eu dei agarrão ali filho vai vai olha que loucura da porra fila da puto aia toma no cu cara aí oi loucura do caraio o cara piscou top a boneca esquivou e me bateu Todo mundo não vai cagar assim não, caralho. Joga direito. Tá com o Benimara, hein? Olha só o life que foi, filho. Ah, ixi. Vacila aí que você vai ver. Matou não? Eu esquivei. Mano, ele é da Krakow? Mano, eu não sei o nome, hein? Benimara o Krakow? 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 Só golpe aleatório. O cara ganhou fazendo Rolls. Eu ainda esquivei esse Rolls aí. Krakow? 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 Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem ela, família. Lá vem ela, ó. Oi? Ah, mas já? Mas não podia ser, né? Na dúvida deu um especial. De novo, na dúvida o cara só joga tão especial, viado. Eu não aguento mais, não. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Ai. Nossa, mano. Não. Não. Ah! 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 Especial, mano! Toma! Ah! Não! Ah! Não! Cagou demais! Não morreu, cara! Olha que dobro sem vergonha! Pronto! Pronto! Vai! Não! Errou! Porra! De novo! Ah! Pode limpar! Pode pegar o papel lá, filho! Melada de bosta! Lindíssima, mano! Ah! Agora não, filho! Se eu perder essa aqui... Pelo amor! Vai! Publica! Nossa Mano, meu ovo, mano Nossa, velho Como que pode, mano O cara ganhou só apertando o botão Diz que essa menina aí, mano Essa maia é muito forte desse ovo, velho Ah, até desgostei agora Perdi com esse time aí